Fala pessoal, eu sou da empresa WGS Jardinante Só mostrando aqui mais um simples sim que a gente está fazendo pessoal A gente está aqui plantando umas murtas aqui E umas quaresmeiras As quaresmeiras a gente plantou de 4,5 metros mais ou menos E as murtas a gente está plantando de 1 metro 1 metro de distância uma da outra Vai fazer tipo uma cerca, uma cerca viva aqui Vou estar mostrando aqui para vocês Então o lugar aqui é muito ruim para estar fazendo serviço E tem toco, tem raiz de árvore Então você não consegue centralizar 100% Porque você teria que ter alinhadinho, entendeu? Só para vocês verem, vou mostrar aqui para vocês verem Então o lugar não ajuda a gente a fazer o serviço alinhado Vou mostrando aqui para vocês, aqui já tem umas mudas Aqui, olha aqui Daqui para frente vocês vão começar a ver Se vocês olharem para o chão aí, vocês vão ver as raízes das árvores Então elas atrapalham Olha o serviço que ficou nasceu Então ficou 100% O certo é fazer 100% o serviço Mas alguns ficou alinhadinho, mas outros não ficou Eu vou estar mostrando ali na frente O menino cavando lá, para vocês verem Olha aqui para vocês verem Vendo? Aí ó Tem fiação de luz Um lugar molhado Muito perigoso Mostrando aqui Novamente Vendo aqui Como é que está Aqui ó Tem uma palmeira aqui Ela já está plantada aqui Ela está inregulada, está vendo? Só para você ver Está crescendo Está plantada bem naquinha aqui ó Depois vai trazer para o abrinho Aí mostrando aqui para vocês Os buracos Aí você vê pessoal Está vendo? Lembrando aqui ó Só você tirar Esse Esse saquinho aqui E essa terra que está aqui pessoal Você não pode tirar ela Ela já está Pegada aqui nessa terra Então Essa terra não é bom você mexer com ela Se você puder jogar um Colocar uma dúvida Na terra aí Você pode estar colocando aí Para estar fazendo o plantio Aqui a quaresmeira Então qualquer dúvida pessoal Se tiver Pode estar aí deixando na descrição do vídeo aí A respeito do plantio De cor de árvore, jardinagem Porque a nossa intenção É ajudar as pessoas Passar o máximo de informação Para que as pessoas Venham a crescer também Pessoas que estão iniciando Então é isso aí Peço a vocês que deixem o seu like aí Inscreva-se no canal Compartilhe o nosso vídeo aí Para nos ajudar a divulgar esse vídeo aí E um ótimo dia aí para vocês E aí